O time vem muito concentrado desde o início do campeonato, então a gente foi pego um pouco de surpresa sim, porque a gente ia ter mais dias de preparação, só que a gente sabe das dificuldades que a gente vai encontrar e tem que estar preparado para saber enfrentar e o grupo está preparado sim. Você foi motivo de preocupação no jogo contra o outro poranguense, a gente percebeu a distância ali, que você sentiu uma dor realmente muito grande naquela dividida com o adversário, saiu de campo chorando, mas parece que já está tudo solucionado, foi só uma pancada mesmo, o que foi o diagnóstico que passaram para você? Então, eu saí chorando com muita dor, foi uma pancada muito forte, só que eu já estou me recuperando, estou me sentindo bem melhor já, ainda estou na fisioterapia e junto com o trabalho de progressão no campo, mas estou me sentindo muito bem, espero poder estar no jogo, não sei se vai ser possível, mas espero poder estar em campo para ajudar o Botafogo. Que passaram alguma situação mais ou menos, qual que é a sua expectativa, pelo menos estar no banco ou se aproveitar como titular, a sua expectativa de fato? Não, a minha expectativa é jogar, melhorar e ir para o jogo, eu ainda sinto um pouco de dor, está me incomodando, então eu não sei como é que vai ser daqui até sexta-feira, infelizmente por exemplo, uns dias de preparação antes para o jogo, mas o nosso grupo é um elenco muito forte, um elenco preparado e se caso eu for para o jogo, se ele precisar de mim começar jogando ou que entre durante o jogo, eu vou estar ali só para ajudar, esse é o meu papel.